Bom, eu quero trazer um outro tema aqui e colocar sobre o crivo de vocês. E a gente vai falar de viagens aéreas agora, durante o Carnaval. Mas são viagens do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os registros da Força Aérea Brasileira mostram que Lira usou voos da corporação para viajar no Carnaval. Vamos dar uma olhada no itinerário, então, do que fez a FAB para o Carnaval de Arthur Lira. Vamos colocar aqui no nosso telão como que foi esse itinerário. Primeiro, Lira, que estava lá em Brasília, saiu do Distrito Federal, então, e veio para Salvador, capital da Bahia, onde ele participou de um dos bloquinhos de Carnaval. Teve vários eventos de Carnaval lá, mas um deles foi o Bloco Vumbora, que é do cantor Belmarques. Participou aqui do bloco, então, no Carnaval de Salvador. Vamos para a próxima passagem aérea, que não teve passagem porque é o voo da FAB. Aí, ele saiu de Salvador, na Bahia, e foi para o Rio de Janeiro, onde aconteceu aquele desfile da Escola de Samba Beija-Flor, em que Maceió foi homenageada e também aportou milhões de reais para que esse desfile acontecesse. Foram oito milhões de reais. Lira participou, tirou foto com um dos principais representantes da escola, que já foi condenado por contravenção penal. Enfim, tem várias investigações. E participou desse evento no Rio de Janeiro, também levado pelo voo da Força Aérea Brasileira. Terminou lá o desfile da Escola de Samba. Na segunda-feira, Lira saiu do Rio de Janeiro e foi, então, para Campinas, no interior de São Paulo, onde tem o aeroporto internacional de Viracopes, e lá ele pegou um voo comercial e aí seguiu para uma viagem internacional. Então, esse aqui foi o itinerário que Lira fez, esses três destinos, Brasília-Salvador, Salvador-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-Campinas, com o avião da Força Aérea Brasileira. Tem uma questão muito importante que a gente precisa colocar aqui. Tem uma resolução lá de 2020, que foi aprovada pela Presidência da República, que permite que ministros de Estado, que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara possam usar os voos da Força Aérea Brasileira. Só que ele delimita alguns quesitos. Então, tem emergência em saúde, tem viagem a trabalho e também por questões de segurança. Nessas viagens que Lira fez e que ele usou o voo da FAB com outras pessoas, essas outras pessoas não foram identificadas nos registros ali da Força Aérea Brasileira. Ela não entregou os nomes que estavam com Lira. Mas Lira alegou motivos de segurança para utilizar a Força Aérea Brasileira para se deslocar pelo país durante o Carnaval. Queria entender primeiro como é que vocês avaliam o motivo e o uso diante dessa situação. Gustavo Segré. Tem um erro. Além do erro moral, de valores confusos, qual é o problema de segurança, deveria ser explicado. A gente precisa de uma explicação de qual era a questão de segurança. Mas se no plano de voo de qualquer aeronave não constam os passageiros com nome, documento, tem um erro aí que não deveria ter sido aprovado o plano de voo. O plano de voo configura aonde sai, para onde vai, qual é o aeroporto alternativo, qual é a quantidade de combustível que essa aeronave está levando, qual é a configuração da aeronave em termos de tripulação e quem vai dentro. Porque se imaginemos, tem um acidente, como você identifica as pessoas se não está no plano de voo? Digo isso, eu sou piloto de avião. Sim, claro, você é piloto, você entende. Então, se não está configurado quem ia dentro da aeronave, tem um problema. Esse plano de voo não devia ser aprovado. Ou foi a imprensa que não teve excesso, as pessoas que acompanhavam Lira nessas viagens. Mas os voos estão registrados no nome do presidente da Câmara, Arthur Lira. E, claro, o espaço está aberto, caso a assessoria ou o próprio presidente da Câmara queira se manifestar, ou explicar a situação, ou, enfim, dar qualquer retorno. Como eu sempre deixo claro aqui, o 3 em 1 é esse espaço democrático em que as partes são ouvidas, em que a gente dá, justamente, abertura ao contraditório. Quero ouvir você, Luiz Felipe Dávila. Olha, um dos termos que a gente sempre usa para definir o Brasil é o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É as pessoas confundirem o que é cofre público e privado. Eles acham que é a mesma coisa. Acho que o avião da Fábio é o avião dele. É o avião particular dele, do presidente da Câmara, do ministro. Então, essa confusão do dinheiro público e privado é um dos cânceres da sociedade brasileira que precisa acabar. Imagina usar um avião da Fábio para ir em bloquinho de carnaval. É uma vergonha. Agora, o que é a questão da segurança? Isso é que me deixa mais... Você acha que não haveria um motivo de segurança para o deslocamento do presidente da Câmara? Isso significa que o presidente da Câmara ou qualquer outro político tem medo de andar no avião normal e de ser agredido pelas pessoas. É esse o medo? Só se foi essa questão de segurança. Qual outra questão de segurança tem? Atentado contra ele? Não, não vai acontecer. Então, é o medo... É, em Salvador ele participou com o Omar Nascimento, né? Lá em Salvador ele esteve no bloquinho com o Omar Nascimento. Então, mas é o medo de entrar no avião. Entrar no avião como passageiro normal, sentar lá, e aí ser agredido pelas pessoas. Qual que é o medo? Precisa saber qual que é a questão de segurança, porque ele não está sob ameaça, não tem nenhuma investigação dizendo que querem matar... Nesse caso, por ser um parlamentar, ele teria obrigação de contar isso à população? Lógico, ou pelo menos assim, não. Explicar, olha, população, eu estou com medo de ser... Estou sendo ameaçado por isso, isso está bom, aí tudo bem. Agora, se quiser entrar para a vida pública, tem que publicizar tudo. Ô, Segre, tem uma questão interessante, que foi o que eu reforcei aqui. A Força Aérea Brasileira teve, claro, tem acesso aos nomes, etc., mas a aeronáutica não divulgou quem eram as pessoas que estavam com o Arthur Lira. Por quê? Nós, da imprensa, não sabemos quem são as pessoas que estavam com ele. Apenas de que o registro do voo era dele e de que Arthur Lira viajou. Ok, então tá. Se é parente, se é não sei o quê, aí não podia estar... Então, a coisa vai complicando, mas é o negócio do patrimonialismo. Parece que, assim, já que eu ocupo um cargo público, eu tenho essas benesses penduricais e posso usar a meu bel prazer. Não é assim que as coisas funcionam. Mas no Brasil isso é tão normal, né? Mas vamos imaginar por um minuto que tem um problema de segurança. Então, a pessoa diz, olha, eu tenho risco, não sei, estou me sentindo ameaçado, eu prefiro usar o voo da FAB. Ok, mas por que as pessoas do seu entorno deveriam ir no mesmo voo? Porque não aplica essa situação de que, já que vamos ter a despesa comigo, então que vem um monte de gente para ir junto. Essas pessoas deveriam pagar. Vem aqui, galera, vamos lá. Então, se que... E pode ter outra. Quer ir no avião da FAB? Calcula o valor, paga o valor, e isso é retornado para o Estado. Nossa, aí seria o mundo perfeito, né? Mas deveria ser assim. E o que chama atenção também é que depois ele acabou utilizando um voo comercial, né? Ou seja, se há um motivo de segurança ou um temor de... Vai aí mais uma proposta para os deputados e senadores que assistem 3 em 1? Ué. Mais uma proposta aí. É, porque... Apesar de que... É, de qualquer forma eles pagariam com dinheiro público, mas enfim, é a mesma coisa que eles estivessem comprando uma passagem. Eles trabalham, recebem por isso e pagam a sua passagem. Ah, qual que é o levantamento do preço? Estou aqui, mas por motivo de segurança viajarei com a FAB, mas está aqui o custo desse voo. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espera vocês. Quero te ouvir, Fábio Piperno. A ideia do Segret foi boa. Bom, a primeira conclusão que a gente chega é que o presidente Lira é o folião e tanto, né? Porque ele gosta do naval de Salvador. Aí ele foi para a escola de samba no Rio de Janeiro. Ele não perde uma. Se alguém tiver algum convite, desfile das campeãs no final da semana. Deve ter a porta-bandeira, vai saber. Pois é. Essa é a primeira conclusão. Ai, Piperno. A segunda é que o presidente Lira também não é muito seletivo em relação às suas companhias, porque ele estava lá no chão da avenida ao lado de um bicheiro. E não veio me dizer que, ah, puxa vida, o bicheiro, né? É um... Enfim, é gente boa. É o sujeito que é... Próximo. Exatamente, né? Enfim, é aquele sujeito provedor. É, a gente não está julgando a paz ou a violência ou não do bicheiro, né? Isso não vem ao caso. Mas é justamente... Não, não é. A própria imagem e situação em si já expõe muita coisa, né? Claro que sim. Quer dizer, aí depois... A gente volta duas semanas no tempo. E lembra daquele Arthur Lira fazendo aquele discurso duro lá na abertura dos trabalhos da Câmara, né? Não, porque nós conhecemos o Brasil. Ninguém conhece melhor o Brasil do que os deputados, aquela coisa toda. Realmente, ele está conhecendo muito o Brasil. Viajando com força aérea brasileira. Inclusive, as atrações turísticas do Brasil nesse momento carnavalesco, né? Eu acho isso lamentável sobre todos os aspectos, mas não me surpreende. Então, só para a gente pegar duas notícias que a gente comentou. A primeira, a gente falava de segurança pública. E agora a gente vê, a gente viu, né? Um ministro viajando às expensas do contribuinte e se juntando a um contraventor. Um ministro não, um presidente da Câmara. Desculpa, é muito mais poderoso que um ministro, inclusive. E na notícia anterior, eram exatamente os favores que partidos políticos queriam prestar a grandes empresas, as grandes empreiteiras que fizeram esses acordos. Então, veja, tanto numa situação quanto em outra, a gente se depara com políticos, em vez de matizes muito diferentes, de alguma forma, querendo prestar favores ou então buscando favores com aquilo que é recurso público. É, com aquilo que não é deles. Com aquilo que não é deles. É muito fácil. Mas o patrimonialismo está disseminado. Porque o avião da Força Aérea Brasileira, ele é nosso. É. Não é dele. Mas o patrimonialismo no Brasil, ele também é uma coisa bastante ecumênica. Ele está disseminado. Mas de uma ponta a outra do espectro. É verdade. Todo mundo. É verdade. Então, eu sou muito cético em relação ao Brasil também por isso. É, e esse é justamente um terreno muito pantanoso e que faz cair as nossas esperanças de que essa situação possa mudar. Exatamente porque o controle disso está nas mãos deles. Então, essas pessoas é quem precisariam ter a iniciativa de diminuir o seu luxo e as prioridades que essas pessoas têm às nossas custas. Provavelmente elas não queiram discutir isso, muito menos fazer a alteração. E o exemplo? Os 8 milhões colocados. Só de pendura e calho, no ano passado, foi gasto 9,3 bilhões de reais. 9,3 bilhões de reais. Parte dessas contas nós estamos pagando. Esses são um dos penduricalhos. Fala, Gustavo Segre. Eu continuo imaginando de que maneira, e talvez exista essa possibilidade de ser, perante justificativa de grave ameaça, ou segurança, ou saúde, ou o que for, então tudo bem, pode utilizar. Mas essa questão de saúde não deveria involucrar apenas o presidente de uma Câmara de Diputados ou do Senado, pelo fato de ser, por que uma pessoa com um cargo tão alto deveria ter uma prioridade a respeito de qualquer um de nós? Nós não podemos utilizar um avião da FAB se temos um problema de saúde. Então, tudo bem. Ok, vamos imaginar a legislação permitir isso. Tá, mas se é para ele, não pode levar um monte de gente. E caso eu queira levar um monte de gente, então o que se a gente pague? É fácil de calcular. O custo de um voo é fácil de calcular. Então, paga. Pô. E não consigo imaginar, o presidente Lira poderia supor que não íamos tratar um assunto desses? Que a população não ia se interessar? E aí vem a questão de cadê o exemplo? Se a gente vai, não, temos que fazer isso, temos que fazer o outro, mas a gente não prega com o exemplo, então não serve. É muito difícil você cobrar. Diga, Piper. Eu vou convidar a nossa audiência em Alagoas para me esclarecer uma dúvida. Até uns dois anos atrás, Alagoas era o único estado do Brasil em que a sucessão dos cartórios não era feita por custo, porque a lei mudou, né? E Alagoas ainda era por herança. Sim, ficava na mão de famílias, donas de cartório, gerações e gerações. Enfim, o presidente Lira, ele era, uma vez eu li uma longa reportagem, umas dez páginas de revista e tal, digamos, muito próximo de algumas dessas famílias e tal. Então, eu gostaria de saber se em Alagoas a regra já mudou. É, opa, dá para a gente entender. Só uma última questão aqui. Vocês entendem que, nesse caso, a Força Aérea Brasileira deveria ter a obrigação ou a transparência de mostrar tudo sobre esse voo, quem são as pessoas, como isso foi feito e os custos que tiveram, hein, Luiz Felipe Dávila? Um caso como esse. Eu não sei qual é o protocolo, mas, a meu ver, deveria ter a transparência de, num voo, sabermos o nome de todos os passageiros. Isso é fundamental por uma questão, como bem disse o segredo, segurança, protocolo e precisa ser divulgado. Agora, eu não sei se existe uma lei de manto de sigilo, eu desconheço. Mas, na democracia, quanto mais transparência, melhor. Por isso, eu sempre parto o ponto que precisa ter 100% de transparência nessas coisas e só, em alguns casos excepcionais, pode-se justificar algum tipo de sigilo em formação. E é o que não está... O Brasil inverteu. O que a gente está tendo? É tudo sobre sigilo e pouca coisa se divulga. O que é um absurdo total. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter uma democracia. Democracia é transparência, liberdade de informação. Se não tem problema nenhum, não tem por que não contar, né? Mas, um detalhe a mais. Pode ser, e eu não sei, sinceramente não sei. Todos os voos são aprovados no plano de voo pela ANAC, que é a Agência Nacional de Versão Civil. Não é militar. Então, não sei se tem algum protocolo específico. Mas deveria dizer quem foi e por que foi. E qual era a questão de saúde e segurança, involucrando não ao presidente da Câmara Lira, senão as pessoas que acompanharam. Qual era a questão? Saúde, inclusive. Voos de saúde tem poder de ir até para o poço. Eu acho que é até interessante a gente depois buscar as respostas sobre isso. São questões que vocês levantaram aqui e que nós, com a ajuda da nossa produção, buscaremos para entender como é que funcionam esses voos, quais são as regras, né? Quando as autoridades são levadas, quando há o transporte dessas autoridades que têm a permissão de usar o voo da Força Aérea Brasileira e a quem ela deve remeter isso e quais são as autoridades que de alguma forma fiscalizam e deveriam oferecer a transparência daquelas que compõem esse voo ou não. Então, vamos lá.